Você talvez seja mais importante que o secretário de Segurança do Rio de Janeiro? Essas foram as palavras do ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Rafael Monteiro, para Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcio VP, que se encontra preso na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Com certeza, o ex-secretário sabia do que estava falando quando o VP foi preso por suspeita de envolvimento com integrantes do tráfico de drogas. Ele já tinha tido contato com cerca de 10 detentos da Penitenciária e um deles era justamente Marcinho VP. E não é para menos, uma vez que o VP é, até hoje, respeitado e temido no meio em que cresceu, não é? Marcinho, que comandava o tráfico no complexo do Alemão nos idos dos anos 90, foi condenado por crimes como tráfico de drogas, homicídio qualificado, formação de quadrilha e outros. Marcinho VP foi preso no ano de 1996, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, por policiais comandados pelo detetive de polícia José Carlos Guimarães, da extinta Metropol 5 da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Em uma entrevista dada à Rede Record em 2018, VP disse que naquele ano de 1996, ele ajudou um político, mas se sentiu ressentido por não ter tido apoio quando precisou. O político em questão era ninguém menos que Sérgio Cabral Filho, então deputado estadual para quem VP conseguiu mais de 50 mil votos. Vale lembrar que Sérgio Cabral foi preso em 2016 pela Operação Lava Jato e após 15 condenações, agora em 2020, acabou acumulando uma pena que ultrapassa 300 anos de prisão. De acordo com o que o próprio Marcinho VP disse em sua entrevista, Sérgio Cabral era quem chefiava todo o esquema dentro do Palácio do Guanabara, desde meados dos anos 90. Em 2007, depois que foi eleito governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral providenciou a transferência de VP para a Penitenciária Federal de Catanduvas, considerada uma das mais seguras do país. Naquele mesmo ano, em agosto, o primeiro tribunal do júri do Rio condenou o traficante a 36 anos de prisão em regime fechado. O traficante recebeu uma pena de 18 anos por cada crime cometido. Ele foi acusado de ter ordenado, mesmo de dentro da Penitenciária de Bangu 1, a morte e o esquartejamento de André Luiz dos Santos Jorge, o Dequinha, e de Rubem Ferreira de Andrade, o Rubinho, em 1996, logo que foi preso pela primeira vez. Dequinha e Rubinho eram ligados ao traficante Leitininho, rival de VP, que pretendia assumir o tráfico de drogas do Complexo do Alemão. A sentença foi a mesma aplicada no primeiro julgamento, realizado em 21 de setembro de 1999. Em sua entrevista, VP diz que não teve ligação com esse duplo homicídio e que ainda nunca se valeu do tráfico, mas sim de assaltos na rua. Segundo garante o juiz carioca, Marcinho VP é uma das maiores lideranças do Comando Vermelho. Mas ele rebate, dizendo que já foi o mero integrante da facção e não um de seus líderes. Contudo, tal afirmação é contestada, não só pelo sistema jurídico, como também pela polícia e outros traficantes que foram presos e colocados sob interrogatório. A ligação com a facção é tão forte que, em 2004, alguns membros do Comando Vermelho tentaram angariar fundos para libertar Marcinho VP. O suposto plano de CV foi descoberto por policiais da DRACO, Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais da Polícia Civil, que só não conseguiram identificar quando e como seria a ação dos criminosos. Segundo as investigações, o grupo havia sido responsável pelo assalto à garagem da empresa de ônibus São Silvestre, no centro do Rio, de onde removeram R$ 400 mil. Em maio de 2004, segundo a DRACO, membros do CV tentaram assaltar um carro forte na rodovia Rio Santos, em Mangaratiba, cerca de 70 quilômetros da capital carioca. Segundo os jornais da época, um grupo de 15 homens fortemente armados, inclusive com fuzis, utilizou duas carretas e três blazers roubadas que foram jogadas contra o carro forte, provocando o capotamento do veículo. Houve tiroteio e dois vigilantes ficaram feridos. No entanto, os criminosos fugiram sem conseguir levar nada. Em 2003, um outro traficante que comandava o morro Dona Marta, no Rio, morreu estrangulado em Bangu 3, onde estava preso. Seu nome era Márcio Amaro de Oliveira, também conhecido como Marcinho VP, e posteriormente como Amaro VP e Juliano VP, num livro escrito pelo jornalista Caco Barcelos. A morte de Amaro ocorreu dois meses após o lançamento do livro, segundo a polícia. Ele teria falado demais a respeito do funcionamento das facções criminosas cariocas, o que não foi bem aceito entre os comparsas. Esse crime também foi associado a Marcinho VP, o Nepomuceno, mas nada foi comprovado. Um outro crime associado a ele, e que levantou suspeitas de envolvimento de policiais, foi um assalto a um carro forte no Largo do Jacaré, ainda nos anos 90, antes de ser preso pela primeira vez. A suspeita é de que ele e seus comparsas tenham tido ajuda de alguns policiais e dividido o dinheiro do roubo com eles. Porém, em sua entrevista, VP alega que a história não foi bem assim. Ele afirma que chegou a subir o Morro da Mangueira com os malotes e os deixou escondidos em uma das casas. Na confusão, com criminosos correndo para todos os lados, polícia cercando e capturando alguns, os malotes simplesmente sumiram. O que foi apresentado na delegacia, segundo Marcinho VP, foram as armas e os três corpos dos criminosos que estavam na casa. Uma história que, pelo tempo que já aconteceu, tem um final inimaginável. Em novembro de 2010, o Rio de Janeiro foi palco de intensos ataques criminosos. Bandidos promoveram arrastões, queimaram veículos e praticaram roubos em diversos pontos da cidade. Cabines da polícia militar foram destruídas e, de acordo com informações da polícia, as novas cabines da UPA serviram como desculpa para os ataques criminosos. Esse triste episódio começou no dia 21 de novembro e se estendeu até o dia 26. Como resultado, 96 veículos foram incendiados, 48 armas de fogo e 8 granadas foram apreendidas, 198 pessoas presas e 25 mortos, a maioria criminosos. Todo o ataque teria sido coordenado por Márcia Gama Nepomuceno, esposa de Marcinho VP. Ela foi presa na noite do dia 26, no final das operações policiais. Marcinho VP foi preso quando tinha 20 anos de idade. Sendo assim, ele viveu mais tempo de sua vida atrás das grades do que em liberdade. Sua história de vida se confunde com a de grande parte de criminosos. Quando o VP ainda era muito novo, seu pai foi assassinado. Ele ainda viria a presenciar sua mãe sendo presa em quatro ocasiões, geralmente por crimes de pequena importância. Ele e seus irmãos foram criados por uma tia, mas o mundo do crime acabou pegando o VP pelas mãos. O criminoso foi condenado a 44 anos de prisão. Portanto, contando da data deste vídeo, ele ainda tem 18 anos a serem cumpridos. Como gosta de escrever, Marcinho VP teve seu livro lançado em 2017, intitulado Marcinho, Verdades e Posições, Direito Penal do Inimigo. Nele, Márcio Nepomuzeno fala sobre seu cotidiano no cárcere, aborda a falência da execução penal no Brasil e revisita episódios marcantes que a opinião pública só conhece pela narrativa oficial.